Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou o Arthur. Eu sou o Norberto, a gente é mais um Elefante Literário, e a gente veio mostrar hoje livros que não são muito comentáveis no BookTube. Primeiro livro que eu vou comentar aqui, eu acho que eu nunca cheguei a comentar nem no próprio canal, mas é o Clube do Filme, de David Gilmore. E, tipo assim, esse livro é muito bacana, porque é um cara, é uma história real, tipo, um cara. O filho dele tinha uns 15 anos e falou, ah, eu não quero estudar, não dá certo ele estudar. E ele falou, ah, é, beleza. Vamos fazer assim, você não vai pra escola, eu vou, tipo assim, lhe ensinar, tipo, a partir de filmes que a gente vai ver semanalmente e a gente tem que discutir sobre esses filmes. E aí, o cara é, tipo, superintendendor, logicamente, não sei o que, tá do cinema e tal, enfim. É massa porque ele comenta os filmes, é lógico que ele não vai falar sobre todos os filmes que ele comenta aqui, porque ele cita mais de 100 filmes. Mas, ele traz algumas coisas pontuais sobre os filmes que têm a ver com a vida, tipo, reflexões que a pessoa, enfim, é bacana ter e tal. Então, o que eu fiz na época? Eu comprei esse livro, eu dei pra amiga minha de presente, e eu tentei baixar todos os filmes, aquelas, tipo, que ataria, mas é porque são filmes bem difíceis, tem muitos clássicos e tal. E aí, eu consegui baixar alguns e, tipo, juntei pra assisti-los. Assisti, assisti pouquíssimos. Talvez doida. Mas, foi um exercício bacana, assim, de você, tipo, ler e grifar, ou, sei lá, marcar os livros e ver, ah, eu tenho interesse nesse. E aí, ir atrás do filme pra ver. Pra quem gosta de cinema, muito bacana, vão ter muitos clássicos legais, vão ter obras importantes, inclusive, pra história do cinema, de maneira geral. O primeiro livro que eu trouxe pra comentar é esse livrinho da editora Knockout, que é uma editora independente, chamado Um Gato Chamado Borges, de Vilton Reis. Esse livro aqui é meio louco, sabe? Eu comprei porque eu vi um, tipo, um anúncio desses patrocinados, e tinha esse livro, e veio um marcador de gato, bonitinho. Ele é, tipo, assim, tem essa cidade, pacata, tudo normal, de repente, um radialista novo ali tem que fazer uma nota sobre um suicídio. Aí, quando ele vai atrás desse suicídio, o cara com quem ele vai falar, eu acho que é, é tipo, jornalista, alguma coisa do tipo, trabalha com mídia. Ele faz, não, vem cá que eu vou te contar uma história. Aí, tá, ele vai contando uma história sobre a cidade, aí vão acontecendo coisas que você fica meio sem entender, se é ficção ou se é realidade, o que tá acontecendo. As coisas meio se entrelaçando, e no meio de toda essa história tem um gato, um gato chamado Borges. Todo lugar que esse gato tá, acontece alguma coisa misteriosa, importante, ou alguma coisa que as pessoas não entendem muito bem. E esse gato aparece, tipo assim, a cena tá acontecendo, de repente, o narrador fala, ah, e tinha um gato na cena, olhando não sei de onde. Aí eu ficava, tipo, o que tá acontecendo nesse livro? Acabou que eu entendi, não entendi muito bem. Mas é um livro que eu me diverti lindo, que tem essa coisa de você ficar, né, refletindo sobre o que esse gato tem a ver com a história. Achei misterioso. Eu achei também. Outro livro, eu já comentei aqui, mas é O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Eu entendo ele não ser muito comentado no booktube, porque é um livro um pouco mais técnico, digamos assim. Não é técnico, mas ele é mais denso, ele não é um romancezinho. É ficção? É ficção? Não, é não ficção. É uma mulher que ela estuda, né, sobre isso. Ah, ele fala sobre introspecção. Então, por isso que eu acho que é um livro que é importante que seja lido, porque eu acho que é um assunto muito em comum com as pessoas, hoje em dia. Assim, elas... Tem muito essa questão do... Da necessidade de extroversão, de todo mundo ter que ser comunicativo. Não, não tem que ser comunicativo. Eu tenho, inclusive, um vídeo falando sobre esse livro, Falando justamente isso, não é obrigada, está tudo bem você ser introspectivo. Inclusive, tímido e introspectivo são coisas diferentes, e eu acho que eu explico isso no vídeo. Ela vai trazer vários cases de vários grandes líderes, né, que são introspectivos e que tudo certo ser introspectivo. E, principalmente, você se entender introspectivo, você se aceitar introspectivo, é, assim, o primeiro passinho também pra você falar e você entender sobre isso. A Condição Indestrutiva de Tercido, de Alê na Terra, é outro livro que eu não vejo ser falado muito aqui, talvez pela data de lançamento dele, que, na verdade, nem é muito antigo, não é? 2013. Mas eu nunca vi muitas resenhas, só quando eu fui... Não é muito antigo? Assim, tipo, 15 anos, hein? Não, 2013. Ah, tá bem. Eu só achei alguns poucos comentários sobre ele... Opa, tudo bom. Alguns poucos comentários sobre ele em vídeos antigos também, da mesma época, mais ou menos. Ele vai contar, basicamente, a história dessa mulher, que ela tem um relacionamento, na verdade, ela tem um relacionamento bem breve. Parece com o livro que tu falou uma vez. Das Coisas Ausentes. As Coisas Ausentes. Mais ou menos essa é a ideia. A mulher tem um relacionamento breve com o cara, eles têm um relacionamento muito intenso, e ele deixa ela de uma forma meio tensa. E o livro é, basicamente, todo contando o que ela se tornou, como ela está, como os sentimentos dela estão depois disso. O que ela foi com ele, e o que ela agora faz, toda essa relação. É, tem umas passagens muito legais aqui, que eu marquei, inclusive, de marca-texto. É, não foi que eu marquei isso de marca-texto, não. Menino de interessante, né? Acho que eu peguei de alguém. Recebi, foi o sábado. Menino, recebi do Scooby. Estou descobrindo coisas aqui. Eu pensei que eu tinha feito, mas eu li e decorei isso, e pensei que era, tipo, uma coisa assim, por exemplo, o ferrão das palavras dele precisava ser extraído. Terceiro livro que eu não acho que seja muito comentado, eu não sei se também é por causa da época, mas, enfim, o nome é muito conhecido, é Garotas de Vidro, de Lauren Halsey Anderson. E, assim, agora que eu estou percebendo que tem muitas marcações nele, eu gostei bastante, inclusive tem um autógrafo aqui de Pão Gonçalves, porque foi ela que decorei, enfim. E é um livro que vai tratar sobre anorexia e bulimia, né? Assim, transtornos alimentares de maneira geral. É um livro que eu acho muito importante, né, pra jovens lerem. Também nessa loucura, de necessidade, de magreza, não sei o que, isso é muito louco, gente. Muito, muito doido mesmo. E é um livro que você conhece muito intimamente, a protagonista. Então é bem bacana ver as coisas que ela sente e tal, como ela pensa. É bem aquela coisa de ficar contando caloria e não sei o que, e se privar de comer, é um negócio meio... É bem pesado, mas é um livro que eu acho importante ser lido. Falando sobre entrar na cabeça da carcinagem, ver o que ela sente e o que ela vive, eu trouxe aqui A Casa do Céu, que eu já falei também aqui no canal algumas vezes, mas não vejo muito ser comentado por aí. Ele vai contar a história real de Amanda Lindhout, e ela passou 460 dias mantida em cativeiro na Somália. Então a gente vai acompanhar todo momento, desde quando ela ainda era uma jovem que buscava aventuras, ela era freelancer como um forte jornalista, e saía pra esses países em viagens, conhecia novas pessoas, ia com uma amiga, de repente, quando ela foi sem essa amiga, aconteceu o sequestro com o cara que ela tava junto na época. Então é muito tenso ver todos os processos pelos quais ela passa. Tipo assim, desde... Ah, fica quietinha aqui que a gente só quer o teu resgate. Até o momento que ela começa a perceber que aquilo não vai acontecer, e ela começa a se revoltar, e eles começam a ser violentos com ela, ela começa a sofrer muito com aquilo. Então é um livro pesadinho, mas é um livro muito bom de ser lido, porque apesar de ser uma não-ficção, ela conta a história de uma maneira tão encadeada, os fatos são tão bem encadeados, que se torna um livro rápido de ser lido, apesar de suas quase 500 páginas. Eu acho que a pessoa ter a propriedade pra falar fica ainda mais fácil, né? Você ter uma narrativa bacana e tal, assim, mais... Literalmente sua, né? Na verdade, também ela foi em có, escrita com Sarah Corbett, que deve ter ajudado um pouco nessa questão. Mas enfim, é um livro maravilhoso. Deixa aqui nos comentários se você tem um livro aí na sua casa que você leu, só que você não vê muitas pessoas comentando sobre ele. Deixa aqui pra gente saber que livro é esse pra gente ir atrás, talvez. Não tô prometendo nada. Fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando quando estiver mais perto, um pouquinho já tá perto, na verdade, né? Do VEDA. Vai começar agora, dia 1º de abril. Então fica atento, se inscreve no canal, deixa o seu like e valeu! Valeu! Coisas bruscas. Tá gostando? Só uma vez. Toda vez é isso, senão é uma coisa mais. O quê? Olha só por essa situação.